Obrigado. Ele está tocando na tua vida. Ele está tocando no teu coração. Eu sei que aqui nesta noite não tem um grande pregador, mas tem um grande Deus para alterar o milagre na tua vida e alterar o milagre em todos os dias, porque Ele está colocando a vitória nas tuas mãos. Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus do soberano, Ele é o Deus que mora na terra, na terra terra, Ele é o Deus que opera para mim e alterando Ele, ninguém, ninguém quer de nada não. Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus do soberano. Conta os dias, viu Jó? Conta. Seu milagre está chegando. Viu? Só está arrependendo aí. Está curando uma depressão, viu? Choro, lágrimas. Só Deus sabe o que acontece com você quando você está sozinha, tem aquela dor no coração, aquela angústia, aquela vontade de chorar e tem hora que você não consegue segurar a lágrima. Mas o Senhor falou, ei, eu estou aqui nesta noite para mudar a tua história, agindo a tua vida, quem me impedirá? Ele está arrependendo esse espírito, já saiu da sua casa agora e já saiu da sua vida. Se você tem ele, receba o seu milagre, receba a sua vitória. Quando o Senhor está aqui nesta noite, coloquei na vida. Está operando todos. Ele é Deus. Ele é o seu soberano. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que vive e reina para sempre. Tem cinco jovens aqui nesta noite. Cinco jovens. Eu vou botar a frente e você vai levantar. Porque Deus vai fazer algo, hein? Ele é o Deus de Israel, hein? Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus poderoso. Esses cinco jovens que os senhores estão me revelando aqui nesta noite. Às vezes você está andando e você dá uma olhada para trás. Você está andando na rua normal. Você dá aquela olhada e você sente que parece que alguém te perseguindo. E Deus está arrependendo esse espírito nesta noite. Deus está jogando ele por terra. Eu vou contar no três e você vai levantar. Porque Deus vai te dar a vitória. O anjo do Senhor já está acampado aí ao seu redor. O anjo do Senhor já está na tua casa. O anjo do Senhor já é sobre a tua vida nesta noite. É a luz em nome de Jesus hoje. Em nome de Jesus hoje. Se você quer a bênção. Se você quer a vitória. Se você quer receber. Você fica só nos seus pés. Porque o Senhor vai operar o milagre na tua vida nesta noite. O Deus nos milagres. Ele está aqui. Vai operar o milagre. A praça do Senhor já está aí no gênero. Você vai colocar a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Eu vou repreender agora. Esse é o espírito de encampamento agora. Caio na minha vida. Ele não vai ficar não. Ele vai cair por perto. Porque o Senhor está aqui para mudar para uma história nesta noite. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei da frigo de Judá. Eu dou uma obra agora. Esse é o espírito de perseguição. Esse é o espírito de encampamento. Esse é o espírito de medo. Que saia sobre a vida desse jovem e dessas jovens. Em nome do Senhor Jesus de Nazareno. Eu odeio. Sai. Fala comigo que não volte nunca mais. Deus está mudando a história de vocês viu. Vocês crêem. Podem assentar. Glorificar. E levar tua bênção para o teu lar. Todo esse Senhor. Ele é o eterno milagre. Ele é o eterno maravilha. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor me mostra nesta noite. Que Ele é o Deus de Israel. Eu nunca vi ele de coisar. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por você. Intercede por você. Engemidos e inescribidos. Não tem como você imaginar. A grandeza do nosso Deus. O amor grande do nosso Deus por você. E por você. Ele criou a sua vida na cruz do contato. Para que você. Tenha a liberdade. Tenha a salvação. Tenha a libertação. E o principal. Vai embora no céu. Porque Ele é o meu fiel. Amém. Amém. Mas certo pessoa que assim me faz saber o Espírito Santo. Porque Ele é fiel. Ele é justo. Ele é santo. Ele é poderoso. Tudo que você vai fazer. Está certo. Meu Deus. E agora. Tudo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer. Você vai chegar na carreira. Chega lá. Não dá certo. Se você marca uma entrevista de preto. Chega lá. O outro. Já tomou a sua barra. Mas o Senhor nesta noite. Está mandando dizer para você. Que é a noite da sua vitória. Eis que tudo vai dar certo para você. Então você fica só nos seus pés. Porque Deus vai te dar a vitória nesta noite. E tudo vai dar certo para você. Porque Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus que vive em reina para todo o céu. Está dando tudo errado, né? Está dando tudo errado para você. A partir de agora. O Senhor mandou te dizer. Que vai dar tudo certo para você. Porque Ele vai repreender agora. Esse espírito de inveja sobre a sua vida. Esses negócios são da tua história. Ele vai repreender agora. Porque Ele é fiel. Ele é soberano. Põe a mão ao céus, ação. Então vou orar aí. Você vai dar uma ordem. Para esse irmão de sair. Você vai ser a partir de agora. Ah, não. Você vai derrotado. Vai, Perúdo. A partir de agora. Será que é a maior parte da minha vida. Você não tem poder da minha vida, não. Você vai sair de agora. Vai pegar tudo que é seu. O Deus vai sair da minha vida. Vai pegar tudo que está dando errado para você. Mas a partir de agora. O Senhor mandou te dizer para pegar tudo certo. Já deu tudo certo para você. E o anjo do Senhor está acampado em tua vida, está acampado em tua história, e ele muda tua história nessa noite. Adeus Israel, adeus de poder e raça, adeus soberano. Eu dou uma hora agora sem as filhas do Pai, que eu tenha tentado contra essas filhas, porque nada vai me dar do certo pra eles. Vocês têm uma entrevista de emprego na tua errada, se marcam com uma fã da errada, se vai tirar a cadeira da errada. Eu dou uma hora sem as filhas agora de cansamento, e eu profetizo na tua vida, a vitória, eu profetizo que já deu tudo certo pra você. Eu profetizo que a partir de hoje, a vitória é sua, pode ir, meu irmão, pode ir, meu irmão, me dá uma força, sua vitória, pode ir, meu irmão. E eu, meu irmão. Dá minha vitória, em nome de Jesus. Passe um pílulas para sentar, para unificar o Senhor com as suas faltas. E eu soucão tambémünada, é meu irmão. Ele é o maior, 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 o maior. Aparecite Карna. Porque ele é fiel, ele é soberano. o senhor me revela que nessas coisas pesa atenção você fica bem eu sou pequeno a escola é pequeno mas muito pequeno parei a menor para os penores mas o pior é o que nós e ela servimos é o maior dos maiores ele é o rei do rei ele é o pior das minhas ele é pequeno ele está aqui é o final milagre que eu vi é o final milagre é noite o seu milagre é noite da sua resposta é noite da sua vitória o senhor dessa noite ele está dando sete livramentos de morte sete livramentos e o senhor ele aqui por sua vida ele enviou jesus cristo por sua vida então ele quer que você tenha vida e vira como dança aponta o seu irmão Deus quer que você tenha vida irmão e vira como dança amém? porque quando a sala no mundo nós adorávamos um dano mas fazia tudo mais que adorávamos que agradava o diabo mas agora não agora nós temos a marca da promessa nós temos o sangue de Cristo só que a nossa vida ele é o Deus nos virar eu vou contar até três você vai sentir um arrepio Deus está dando ele pra mim e ele está dando e quando ele dá ele dá mesmo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus dois receba o Espírito Santo receba o toque do Espírito Santo em nome de Jesus três receba o toque do Espírito Santo receba o soco do Espírito Santo você que sentiu com a vitória levanta sobre os seus dedos você vai receber a missão do seu coração porque Deus vai te dar a vitória se você não levantar eu vou te apontar se você não levantar, eu vou te apontar então você levanta facilita o trabalho facilita porque nós somos pequenos mas o nosso Deus é grande ele é fiel, ele é soberano ele é o Deus de Israel ele é o Deus que vive e reina para todos sempre irmão, o vivo de hoje é o outro de amanhã irmão, nós somos vivos aqui hoje amanhã não sabemos se todos nós vamos estar aqui nessa terra nossa, mas a pastora estava lá pulando, onde hoje ela está ali então só Deus sabe amém, irmão? só Deus sabe porque ele é fiel, falta 5 pessoas você vai levantando rápido eu vou falar de que Deus está te dando livramento assalto seguido de morte três pessoas assalto seguido de morte o Senhor está mostrando o Senhor está mostrando nessa agora, nessas três agora tem duas mulheres mortas amém? pode levantar e ter Deus está te dando um livramento de assalto seguido de morte amém? não vai levantar não? eu vou te apontar um é dois é três os que já vava de pé tem de pé por favor eu vou apontar os outros um homem aquele de poder branco você mesmo é o príncipe é o Deus ele é soberano ele é poderoso ele é o Deus de Israel ele é o Deus que vive e reina para todos os seres ele é soberano ele é poderoso ele é o Deus de Israel ele é o Deus eterno ele é o Deus que vive e reina para sempre adorado seja o nosso rei dos reis leão da trilha de lugar e aquela jovem lá do campo que está meio ganhando não sei o nome dela então já tem um dois, três, quatro, cinco falta duas pessoas porque uma é a conversa não é a conversa Deus está dando o livramento que Deus será que me ama ele é soberano ele é poderoso eu vou estar profetizando ministrando que o Deus de Israel está aqui dentro do outro e a outra é aquele jovem quando é assim para trás se roda unida e olha o Senhor Jesus a casa espanha mão no coração agora nós vamos mandar esses filhos aí que é satanás não tem poder para matar ninguém não porque vocês têm a marca da trameza vocês têm a marca da trameza eu estou morto agora em nome do Senhor Jesus de Nazareno esse espírito de morte que está aguentando de assalto esse espírito de morte imaturo que vem na hora errada em nome do Senhor Jesus eu estou morto em nome de Jesus e as pessoas reveladas falam por quê? por quê? o anjo do Senhor a capa ao meu redor e me livra de bom e mal ali eu tenho a marca da trameza pode acertar glorificar o Senhor o Senhor Jesus de Nazareno porque Ele é solidão Ele é poderoso Ele é o Deus que vive e reina sempre e Ele intercede com você com o quê? gemidos só ouvir a voz só ouvir a voz da pastora mais uma vez Ele intercede com você com o que? gemidos e despedidos me orou um pouquinho me orou já pegou um pouco o coração de Deus vamos ver mais uma vez Ele intercede? com o que? gemidos e despedidos a Ele? toda honra toda glória agora agora toda a fé que é o amor Deus abençoe a Deus abençoe a Deus abençoe a Ele toda honra toda glória todo louvor toda adoração porque Ele é o quê? santo 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 é o Senhor dos Exércitos e a terra que eslacheia da sua glória a terra glória do Senhor você é você é o amor você é a escolhida do Senhor e Deus tem a grande amarela da sua vida Ele é o Deus dos milagres Jesus tem cinco pessoas aqui nessa noite adeus de Israel adeus de poder e graça adeus maravilhoso adeus forte adeus soberano já vou explicar uma vez essas cinco pessoas é sobre dons espirituais é sobre algo que está acontecendo com você e você já falou será que é Deus que está me usando? será que não é de mim não? o Senhor está me revelando nesta noite cinco pessoas que Ele já te deu a bênção Ele já te deu a unção Ele já te deu o renovo Ele já te deu a palavra Ele já te deu o ódio para você entregar será que é Deus meu irmão? ai meu irmão e agora eu acho que é de mim ai eu acho que é um capeta e agora não fala isso não porque o Senhor é o Senhor da tua vida viu é o Senhor de Deus o Senhor da tua vida são cinco pessoas e se essas cinco pessoas não levantarem eu vou apontar elas é melhor não apontar porque o Senhor já mostrou o rostinho de vocês será que é Deus mesmo que está teus anos será que não é coisa da minha cabeça vai passando perto de uma que é três pessoas tem uma aqui que foi passando perto da pessoa e Deus falou a vida da pessoa e falou meu Deus você é minha boa será que é eu mesmo? será que é Deus? e ó minha fé deixou a pessoa com a vida dela olha ó foi embora foi embora cadê você? são cinco pessoas vai ficar santo dos seus pés porque Deus é te dar vitórico se você não ficar ela te apontou cinco pessoas vai sentir aí o toque do Espírito e do Sol não tem problema se é obreiro se não é quando você vai passando perto da pessoa assim ó Deus para aí ó entrega o recado pra pessoa aí entrega aí ó vai falando o recado pra pessoa aí você não quer falar eu acho melhor você levantar um já levantou falta quatro pessoas um já levantou cadê a outra as quatro amém cadê mais uma já levantou as rebebota também tem a gruda levantou essas duas aí levanta aí ó as duas não é uma não as duas as falam na louca glorifica o rei 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 Deus o rei 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 eu vou mudar para a história diz o senhor não conheça a tua vida não conheça o seu passado seu futuro seu presente muito menos porque o futuro e o presente pertença ao senhor mas ele mandou te dizer só isso eu sofri do mesmo ontem hoje e para sempre e agindo eu na tua vida que é incrível você é um jovem novo mas é um rapaz novo que já vem passando luta na família o senhor vai mudar para a história o senhor é o deus que toca na terra e ela derrete e o senhor me mostra sem se você está trabalhando o senhor mostra uma porta grande aberta para você e vai mudar tudo na tua vida e você vai dar uma testemunha amém se você crer receba abra a mão e receba é as palmas novos quantas angústias quantas peleios quantos sofrimentos quantas dor sempre naquela esperança sempre pedindo a Deus confiando que na hora certa a vitória vai virar que na hora certa a bênção vai virar o senhor mandou dizer aqueca-te no teu coração e saber que eu sou o teu Deus que eu sou o Deus de Israel agir teu filho na tua vida aquela causa que tu tem me empregado eu ouvi o teu cramor e hoje eu estou te cedando com a vitória vai manter receba a sua vitória e as palmas novos ele é sofrão ele é poderoso ele é o Deus de Israel ele é o Deus que vive e reina para sempre hoje para how o se vier o em eu sei eu você que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto